Olá, boa tarde! Com vocês tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projeção Musical aqui na sua TV Guarulhos. E para vocês que querem divulgar o seu trabalho, vou mandar um recadinho. Cantor, artista plástico, um médico, não importa a sua profissão, quer divulgar o seu trabalho? Entre em contato com a nossa produção através do 011-940-462-804. Liga, agenda a sua participação que todos vocês serão bem-vindos. Hoje nós temos uma pauta super interessante. Eu trouxe para vocês o presidente do Consegue da Zona Norte de São Paulo, onde ele vai esclarecer várias dúvidas sobre o que a Consegue, por exemplo, para que serve, como você participa das reuniões, enfim. Eu acho que é um assunto super interessante, principalmente hoje em dia, que a nossa segurança está, desculpa, nota zero, na minha opinião. E só se fala em segurança pública, enfim. E a gente vai esclarecer essas dúvidas e ele vai falar, explanar um pouquinho mais sobre o que é o Consegue e como que a gente recorre desse órgão, digamos assim. Ok? Temos também nossas atrações musicais. A gente vai pedir clipe hoje, tá? Nosso programa vai ser bem diferente, porque alguns cantores que a gente havia entrado em contato estão com compromisso, estão fazendo shows por aí, enfim. E é isso. E já serve até para você também. Se você está fora de Guarulhos, você está em outro estado, manda seu clipe, mas tem que ser de boa qualidade, viu gente? Manda seu clipe e a gente põe aqui no ar para você, tá bom? Quero também agradecer a todos pelo carinho da audiência já antecipadamente. Agradecer nosso presidente, doutor Fernando Mauro, que me deu a oportunidade de estar aqui apresentando esse programa. Nossa diretora, Cássia Franco. Inclusive, hoje a gente se encontrou agora há pouco na saída do programa do grande apresentador, Hermano Rennig, que está aqui todos os dias ao vivo, enfim. E é isso aí, tá? Quero também agradecer o convite que eu recebi de um grande amigo nosso, que é o ícone da rádio, do samba, enfim. Nesse domingo, esse último domingo, eu estive lá na Rádio Capital com ele. Eu estou falando de Moisés da Rocha, apresentador do programa O Samba Pede Passagem. E dizer e fazer o convite por ele, porque hoje também ele estaria aqui, mas infelizmente houve outro compromisso e não deu para ele vir. Eu estou fazendo o convite em nome dele para todos vocês que são amantes do samba. Vai ter uma caravana do samba, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas. Deixa eu ver o endereço aqui para vocês, gente. Liga lá, gente. E para vocês saberem como vocês adquirem o convite, reservar a mesa, enfim. E lembrando que eu vou estar lá com os nossos amigos, tá? E agradecendo o Moisés da Rocha pelo convite. E é isso. Sem mais delongas, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para alegrar a sua tarde, a minha, a nossa tarde. Eu vou pedir um clipe aí de um cantor maravilhoso. Ele é, digamos, o rei do forró. Então, vamos pedir um clipe aí de Zezinho Barros para vocês, tá? E a gente volta daqui a pouco. Zezinho Barros, é só sucesso! Meu amor, entreguei a você, já não resta mais nada a ninguém. Eu só vivo para te querer, só a ti eu quero bem. Muito embora, em troca de tudo, me fizeste só em gratidão. E te amar, jamais deixarei, nem que a vida toda serei, um gatinho da solidão. Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor. Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes, amor. Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor. Tentativas em diversas formas, eu já fiz para te esquecer. Mas o meu coração não concorma, quanto mais sofre, mais quer sofrer. É inútil tentar outra vez, pois jamais eu te esquecerei. Nem que eu seja bem menos que um traste, nem que aos teus pés eu viva de arraste. Ao sentar-me jamais tentarei. Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes, amor. Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor. Eu chorei, eu chorei, porque tu me negastes, amor. Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor. Eu chorei, mas compreendi que a vida para mim é só feita de dor. E é isso aí. Então, a partir de agora, a gente vai bater aquele papo sobre Consegue, viu, gente? Tirar suas dúvidas. Tem algumas perguntinhas que já chegaram aqui no nosso WhatsApp. E quero apresentar para vocês o nosso... Eu digo o nosso porque eu também faço parte, eu moro lá na região. É o presidente do Consegue da Zona Norte, o doutor Silvoneia Amaro. Boa tarde, Silvoneia, como vai? Boa tarde, Silvoneia. Tudo bem? Boa tarde, esteja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde aos telespectadores também. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, o prazer é meu. E, como eu sempre peço, sugestão de pauta. E hoje foi uma sugestão maravilhosa, tendo em vista o grande problema que a gente está tendo sobre segurança, não é verdade? Então, assim, a princípio, eu recebi várias perguntas. Gente, olha, se não der para repassar todas as perguntas que vocês querem, pelo menos a gente vai tentar ao máximo. Se não der para explanar tudo, a gente já convida o Silvoneia Amaro para estar voltando e falando mais sobre esse assunto, que é super importante. Silvoneia Amaro, não só eu, mas nossos ouvintes. Chegou umas perguntas aqui, eles querem saber o que significa o CONSEG, quando foi criado, que tipo de órgão é esse, qual o benefício que ele traz para a população em geral. Bom, o CONSEG, ele foi criado em 1985. Nossa! Já se vão aí 33 anos, dia 10 de maio. Pelo governador Franco Montoro. Nossa, que bom prazer. E é um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública. Sim. Muito embora a sua diretoria seja voluntária, ela é comunitária. Sim. Então, quem dirige o Conselho Comunitário de Segurança em cada região é a comunidade. E é importante esclarecer que os CONSEGs, nós temos, conseguem funcionamento em cada área de delegacia no estado de São Paulo e em outros estados hoje também. Sim. E cada área de companhia militar. A importância de participação dos CONSEG é que hoje é o fórum ideal para você poder ter uma participação comunitária efetiva com as autoridades. Nossa, que bacana. É, porque nós temos em nossa reunião o delegado titular do distrito policial, nós temos o comandante militar, nós temos o comandante da GCM, nós temos a CT. Nossa, bastante órgão. Esses são de participação obrigatória. Agora, claro que nós podemos também convidar outros, como o SP Trans, como qualquer sabreste eletropólogo. Então, vocês pretendem estender o convite para esses outros órgãos também, porque é importante, não é? Então, esses outros órgãos nós convidamos quando temos pauta para ele. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque não adianta eu, por exemplo, convidar a Sabesp. Sim, sim. Se eu não tenho uma demanda. Sim, sim. Não é? Claro, entendi. Entendeu? Agora, quando eu tenho demanda, nós convidamos. Mas nós temos um relacionamento bem estreito com os órgãos. Que bacana. E me diga uma coisa, é uma dúvida, até minha também. Atualmente, todos os bairros, principalmente aqui em São Paulo, a grande maioria, eu digo todos, porque a grande maioria, tem um projeto aí que já está, já é concreto, porque já é usado por todos, que chama Vigilâncias Solidárias. Ok, por causa dessa violência é tudo e ninguém está conseguindo mais viver em paz, acho que é a verdade. O CONSEG ter alguma relação com esse projeto ou não? Tem. 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 Na verdade, a implantação do projeto Vigilâncias Solidárias, ele começa no CONSEG. Ah, tá. Então, aquele grupo de pessoas interessadas em implantar esse projeto, ele vai até o CONSEG, onde vai ter contato com o comandante militar da área para poder solicitar e onde ele vai ser orientado, o que tem que fazer. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que o Vigilâncias Solidárias é colocar uma faixa na rua. Não é só isso. É, não é só isso. É muito mais abrangente. Tem que ser mais, tem que ter participação e, inclusive, todo grupo ali ser, como que eu digo? Solidário mesmo, não é? Qualquer suspeita que eu tiver, é qualquer suspeita ou realmente tem que ser uma suspeita de fato que você se sentir ameaçado para eu estar ligando para o... Qual que é o número? É um... É um 9-0. Um 9-0. Tem que ter ou, tipo, eu mesma, eu suspeitei de uma certa atitude, digamos assim, de uma pessoa, eu estou tranquila na minha casa e, de repente, passou uma pessoa que eu senti que é suspeito diante de determinada atitude dele. Eu ligo diretamente para o 9-0. Como é que funciona isso? Olha, qualquer suspeita tem que ser comunicada, sim. Sim. Liga para o 9-0, qualquer cidadão pode fazer isso. Agora, ou vizinhança, você tem um grupo também de WhatsApp. E tem umas outras orientações que a própria Polícia Militar passa para os cidadãos ali que participam, que é muito interessante, que é a união dos vizinhos. Sim. Na verdade, o que esse projeto prevê é aquilo que... Seria voltar no tempo, mas uma coisa boa, voltar no tempo bom, que antigamente todo mundo se cumprimentava, todo mundo sabia o nome do seu vizinho. Não era questão só de educação, não. Era uma irmandade, de fato. Não era, verdade? Hoje em dia, gente, infelizmente, eu não sei se é pela correria do trabalho ou é cultural, sei lá. Aqui em São Paulo, por exemplo, é assim. Eu sou nordestina, no Nordeste ainda prevalece a boa vizinhança. Todo mundo tem aquele bom hábito de cumprimentar seu vizinho. Não custa nada, um sorriso, né? Que tal? Oh, você está bem? Como é que está a sua família? Gente, não é que você está invadindo a privacidade do seu vizinho, mas você está demonstrando um carinho, uma preocupação mesmo, não é isso? É. E essa vizinhança seria mais ou menos isso, resgatar valores, valores, não é? Com certeza. Eu diria valores, não é isso? Na verdade, é os vizinhos cuidando um do outro. Não da vida um do outro, ninguém tem que cuidar da vida de ninguém, mas um do outro. Vou dar um exemplo, eu vou viajar, né? Então eu peço para o meu vizinho ir lá acender a luz, apagar a luz, tirar a correspondência. Não custa nada. Perfeitamente, está colaborando, porque se o brilhante, se o bandido passa ali e vê uma lâmpada que não se apaga, não é? Uma correspondência que não é retirada. Retirada, papel na garagem. Perfeita, com certeza. Não aparece nenhum lixo na sua porta no dia da coleta do lixo, por exemplo. Então é bom que eles vejam que alguém está cuidando do seu patrimônio e da sua segurança também. Porque tem que se pôr no lugar do outro, né? Hoje, pode acontecer alguma coisa com você. Amanhã pode ser comigo. Com certeza. Não é? E não custa nada, gente. Então é isso aí. Mas, nosso papo está bom. Eu vou pedir um intervalinho para a gente beber uma água e daqui a pouco a gente volta, continuar esse assunto que é muito importante. Então, produção, por gentileza, passa aquele filminho do hotel, que é o nosso colaborador cultural. Por favor. Obrigado. 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 Voltamos, gente. Gente, olha só. Estamos aqui continuando o nosso papo, muito bacana, com o nosso presidente do Consegue, da Zona Norte de São Paulo, Silvonei Amaro. E tem umas perguntinhas, as perguntas estão chegando, viu, Silvonei? Nossos ouvintes, eles estão querendo saber o seguinte, como que eu faço para estar participando das reuniões do Consegue, quais são os dias de reunião que tem, porque com certeza tem o dia certo, não é isso? Eu digo assim, eu tenho certeza porque eu participo na medida do possível, quando eu tenho um tempinho, eu faço questão de ir lá, porque é muito importante. E como que é, como que é, como que é feita a eleição da diretoria? Como é que funciona? Eu, por exemplo, eu vou lá, eu estou sempre, eu sou um pátice, eu estou sempre participando das reuniões, todo mês e tal. Eu posso estar participando dessa eleição da diretoria, por exemplo, ou não? Como é que funciona isso? As eleições, elas são feitas bienais, né, são de dois em dois anos, são dos ímpares. E claro que a comunidade, a população, quem participa das reuniões pode participar, sim, pode participar de uma chapa ou até montar uma chapa para ter essa participação. A diretoria é obrigatória, é presidente, vice-secretário, segundo secretário e diretor social. Ela é pequena, cinco, e é muito importante a participação na comunidade, inclusive, não é? Sim. Até para colaborar, porque isso traz para nós mais informações, mais... Bacana. Né? E as reuniões, cada consegue, como eu te falei, cada delegacia de polícia, cada companhia militar, ele tem um consegue. Sim. Então, cada um tem a sua data. A nossa, que é do 20º Distrito Policial, 2ª Companhia do 43º Batalhão, ela funciona a reunião ordinária mensal, as 3ª e 2ª e 2ª de cada mês, a partir das 8h e 15h da noite, no Colégio Cedom, que fica no Alto de Santana. Ai, gente, presta atenção. Na Rua Voluntários da Pátria, 3.422, com estacionamento. Ok. E, eu sei, para participar é só chegar lá, o ambiente é grande, cabe em média quantas pessoas para estarem assistindo a essas reuniões, participando das reuniões? Olha, no nosso local, onde nós realizamos a reunião, dá bastante pessoas, mais de 500 pessoas, porque nós... Ah, gente, então não tem desculpa, olha, tem espaço à vontade para você ir lá e participar. Outra coisa, o pessoal quer saber, existe assunto determinado para alguém estar levando lá, pedindo uma ajuda para vocês ou depende da pauta do dia, da reunião? Deu para entender a pergunta ou não? Exatamente. Não, nós não temos uma pauta, a nossa funcionalidade, consegue água fria, manda aqui em Tremembé. Tá. Nós temos uma pauta livre, temos assunto, eu até esqueci de mencionar aqui, temos a participação das prefeituras, das subprefeituras da cidade, no nosso caso, que é Jacinan Tremembé e Santana do Curuvi, e nós temos um fórum livre, onde as pessoas usam a palavra, apresentam as demandas, as autoridades anotam essas demandas, para depois nos trazer o retorno. Legal. Em relação, eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto ou não, atualmente, principalmente com esse monte de chuva, essa chuvarada toda, menina, a cidade está toda buracada. Toda buracada, semáforo que não funciona, é aquele caos total. Eu, como moradora de um bairro, estou sempre passando ali, vendo aquele monte de buraco e vendo que a prefeitura não toma nenhuma atitude, eu não sei se é por falta de reclamação, o que é. A gente pode estar levando essa reclamação até o Consegue, vocês encaminham para a prefeitura, por exemplo, para estar resolvendo esse problema ou não? Sim, é um fórum competente também para isso, porque, como ele disse, nós temos a participação da prefeitura. Sim. Então, as subprefeituras da área estão lá, geralmente com os seus titulares, os subprefeitos participam, se não, de repente não puderem ir, mandam assessores direto, quer dizer, nosso contato é bem íntimo com a prefeitura. Tá, e a demanda eu sei que é muito grande, né, de reclamação, de pedidos, enfim. Na realidade, vocês conseguem atender essa demanda, assim, com a resolução do problema ou não? É demorado? Como é que é? É muito burocrático isso ou não? Então, depende de cada situação. Tem situações, nós temos, como ele disse, proximidade com os prefeitos regionais, com os subprefeitos, que são resolvidos, de repente, por WhatsApp. Quando tem condição de atender, nós somos atendidos. Outros casos, claro, que são mais demorados, demandam aí outras providências que o poder público tem que tomar, então, realmente, se torna um pouquinho mais complicado. Entendi. Eu tenho dois convites aqui, que o nosso amigo, seu amigo também, Moisés da Rocha, ele mandou pra você e pra sua esposa pra estar participando desse grande evento nessa próxima sexta-feira. Tá aqui, tô entregando. Ó, Moisés, entreguei pra ele, pro Sivonei, tá? Pra você e sua esposa, pra gente se divertir um pouquinho nessa sexta-feira. Agora, dia 12, viu, gente? A partir das 21 horas. E, lembrando, eu vou repassar novamente o telefone de contato pra quem se interessar e está participando lá e se alegrando e descontraindo um pouquinho. Sexta-feira, né? Sextou, vai ser maravilhoso, vai ter muito samba, samba da melhor qualidade. E, sem contar, né, que o apresentador é o ícone, né? Nossa, Moisés da Rocha já lançou muita gente importante. Nossa, quantos e quantos? Não dá pra nomear. Não vou falar aqui, porque senão vai que a gente esquece e alguém vai ficar, né, nesse sentido. Mas é isso aí. Então, esse evento vai acontecer na Avenida Brasleme, à altura do 2040, na Caçasp. E o telefone de contato pra você estar adquirindo o seu convite ou reservar a mesa é no 011-2979-5006. Ou o celular 98305-4010. Liga lá, gente. Vamos lá participar, descontrair, que vai ser bom demais. É a caravana do samba pé de passagem. Moisés da Rocha, muito obrigada pelo convite. Estaremos lá se divertindo e vai ser um sucesso. E espero que você faça outros eventos dessa magnitude, porque a gente está precisando, né? E o samba é bom demais, não é isso? Então, gente, olha, vamos descontrair mais um pouquinho, falar em descontração, produção, por favor. Eu vou pedir também agora um clipe de uma cantora, que ela é compositora, é apresentadora aqui da nossa casa. Minha amiga, minha irmã do coração, Constância Lencar. Eu vou pedir pra vocês, gente, alegra a nossa tarde, o kit Formosura. Vamos lá? Sabida Padana Descobri o jeito novo de voltar à cena Me tornar uma pequena Um bom material Atraente, sensual Vaidosa, sempre fui Mas tô de quarentena Só as rugas são centenas Oh, meu Deus, será normal Mas é que li no jornal Um tal de kit Formosura Uma receita milagrosa Vou ficar gostosa Aparência jovial Caí no ponto da sessão Tortura Faminta que estava eu Por um sexo brutal Sexapio, mulher fatal Depilação, academia, livro Aspiração, banho de lama Parafina e gesso A esteticista me virou Do avesso Me pareço com Helena Rubem Frankenstein Foi um abalo no sistema monetário Ando em busca de um otário Pelancas nunca mais Sabida Padana 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 Descobri o jeito novo de voltar à cena Me tornar uma pequena Um bom material Atraente, sensual Vaidosa, sempre frui Mas tô de quarentena Só as rugas são centenas Oh meu Deus, será normal Mas é que li no jornal Um tal de kit Formosura Uma receita milagrosa Vou ficar gostosa Aparência jovial Caí no ponto da sessão Tortura Faminta que estava eu Por um sexo brutal Sexapê, mulher fatal Depilação, academia Lito, astiração Banho de lama Parafina e gesso A esteticista me virou Do avesso Me pareço com Helena Rubem Frankenstein Foi um abalo no sistema monetário Ando em busca de um otário Pelancas nunca mais Sabida Padana 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 Pelancas nunca mais Nevermore Grande Constância Alencar Meu amor, parabéns Você é maravilhosa E esse kit Formosura Serve para mim E para você também, colega E eu quero agradecer Mais uma vez A sua presença, Silvonei Obrigada por ter vindo Volte sempre Para conversar mais Sobre esse assunto Que é super importante E agradecer A todos vocês O carinho da sua audiência E dizer que eu amo vocês Tchau, gente Beijo Até a próxima quarta Tchau, tchau